Padrões de candle e outros sinais gráficos são grandes aliados do trader que trabalha utilizando a análise técnica. Esses padrões são figuras que vão sugerir movimentos futuros do preço. Porém, cada candle formado no gráfico fornece informações valiosas ao operador de mercado e que podem passar despercebidas. Neste vídeo vamos revelar alguns segredos do gráfico de candlestick e que se usados da maneira correta podem turbinar a sua leitura de mercado. Então já dá o like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e bora para a aula! Primeiramente, o gráfico de candlestick é um gráfico de origem japonesa. Apenas a nível de curiosidade, quem idealizou essa formação gráfica foi o japonês Munei Risa Roma, que era um antigo trader e operava no mercado futuro de sacas de arroz no século XVIII. Realizando o desenho de seus gráficos e acompanhando as variações de preço, esse trader ficou bastante famoso na sua época. Já o nome candlestick é um nome ocidentalizado em inglês, e foi assim que essa formação gráfica ficou conhecida no mundo inteiro. Vale lembrar que esse conceito foi trazido ao ocidente por volta da década de 80 pelo americano e operador de mercado, Steve Nisson. Bom, o candlestick é formado por quatro informações importantes, que são o preço da abertura, o preço de fechamento, o preço da máxima atingida e o preço da mínima atingida. Juntando essas quatro informações e realizando o desenho do candlestick, podemos notar que a sua formação se assemelha muito a uma vela. Temos o preço de abertura e fechamento, que formam o corpo do candle, e a máxima e mínima que marcam as sombras dos candles, e que também chamamos de pavis. Agora, vale lembrar que cada candle dentro de um gráfico representa o deslocamento do preço dentro de um determinado período. Os famosos padrões gráficos de reversão e continuidade que conhecemos é basicamente um conjunto de candles que sugerem que o preço siga em uma determinada direção. Mas realizando uma análise mais a fundo, cada candle nos mostra uma informação importante sobre o comportamento dos participantes no ativo. O peso dessa informação irá variar dependendo da formação gráfica que você está observando. Por exemplo, um candle de um gráfico de um minuto não terá a mesma influência que um candle de 60 minutos. Por outro lado, o trader deve saber filtrar as suas análises de acordo com o seu objetivo. Podemos citar outro exemplo. A formação de um candle no gráfico diário seria irrelevante para um trader de scalping, que está buscando uma oportunidade de curtíssimo prazo. Bom, mas agora que entendemos a estrutura de um candle, a seguir vamos te mostrar como a informação transmitida por cada candle pode fornecer informações valiosas para a sua tomada de decisão. Então, existem candles que chamamos de padrões gráficos de um candle, pois são barras específicas que são formadas em regiões chaves e podem sugerir fortes movimentos do mercado. Dois exemplos são a barra elefante, que é um candle com corpo expressivo e que pode sugerir tanto um movimento de alta quanto um movimento de baixa, e o martelo, que é um padrão de candle que possui um pavio longo e um corpo menor em uma das extremidades. Além disso, o tamanho dos corpos dos candles e das sombras podem fornecer informações valiosas sobre o que está acontecendo no mercado naquele momento. Por exemplo, citamos anteriormente a barra elefante, que é um candle que possui um corpo expressivo e quase nenhum pavio. Então, podemos dizer que a formação do corpo de um candle pode nos fornecer boas pistas da força compradora ou vendedora dentro daquele período. Bom, sem mais delongas, vamos para a tela do Profit, onde vamos te mostrar esses candles na prática e dicas operacionais de leitura de candle. Vem comigo! Primeiramente, vamos te mostrar a importância da interpretação da formação de cada candle. Como citamos anteriormente ao longo do vídeo, dois bons exemplos para observarmos essa importância é a barra elefante e o martelo, que são formações de candle de extrema relevância na tomada de decisão dos traders. Vejamos, primeiramente, a barra elefante. Ela é caracterizada por ter um corpo expressivo, ou seja, vamos observar no contexto do mercado uma grande barra, seja de alta ou seja de baixa. Observando agora o gráfico do Ibovespa, em uma periodicidade diária, podemos observar, logo à esquerda, que temos algumas dessas barras. Percebam o impacto dessas barras na formação do movimento. Mas agora, vamos interpretar essa formação. Neste exemplo, significa que os vendedores tiveram extrema força e empurraram a cotação do mercado para baixo. Então, desde o momento da abertura até o fechamento deste candle, lembrando que estamos observando uma periodicidade diária, os vendedores do mercado basicamente foram os protagonistas nesse pregão, deslocando o preço, milhares e milhares de pontos neste caso. Então, sempre quando observarmos uma barra elefante, seja de baixa ou de alta, significa que compradores ou vendedores atuaram com extrema frequência, e empurrando os preços para cima ou para baixo. Outro detalhe é que o contexto do mercado também é extremamente importante, pois podemos notar neste movimento, tivemos um forte movimento de baixa, culminando numa grande tendência, e recapitulando os eventos que culminaram neste movimento, como estamos observando o gráfico do Ibovespa, em março de 2020 tivemos tanto o início da pandemia do coronavírus quanto a crise no petróleo, mas dentro deste movimento temos uma forte barra de compra também nesta região. Porém, o contexto do mercado já estava indicando que um forte movimento de baixa estava se formando. Então, por mais que neste dia do pregão tivemos forte atuação compradora, logo os vendedores voltaram a agir, pressionando os preços para baixo. Vamos a outro exemplo de um candle que citamos anteriormente, que seria o martelo. Após os preços se estabilizarem um pouco mais, podemos notar a formação deste martelo, onde temos as seguintes características. Um corpo formado em uma das extremidades e um longo pavio na outra extremidade. Mas vamos interpretar este movimento. Significa que neste dia do pregão, numa periodicidade diária, foi realizada a abertura das negociações. Então, os vendedores, em determinado momento, pressionaram os preços para baixo, porém, ao chegar em determinada região, os compradores começaram a atuar. Por isso que é importante sempre interpretar a formação de um martelo quando ele está próximo de uma zona de suporte, pois já podemos encarar a zona de suporte como uma possível zona de rejeição de preço e atuação dos compradores. Então, unindo a zona de suporte ao sinal de um martelo, pode ser um sinal de que um movimento de alta está se formando, pois ao realizar o teste do suporte, os compradores entram em ação e empurram os preços para cima, fazendo o fechamento do candle na outra extremidade. Então, temos a mínima atingida, formando o pavio. Recapitulando então, primeiro vamos ter a atuação dos vendedores, no teste da zona de suporte temos a atuação dos compradores e assim podemos perceber que a força compradora está pressionando os preços para cima, fazendo uma tentativa de reversão de movimento. Neste caso, podemos notar que temos essa zona de congestão, onde podemos notar a atuação dos compradores pressionando os preços para cima. Então, de fato temos a confirmação de movimento e temos uma pernada de alta. O que queremos dizer então? Cada candle irá te dar informações sobre o comportamento dos participantes do mercado, porém, saber interpretá-los de maneira individual é bastante importante nas tomadas de decisões, pois dentro destes pequenos sinais o trader poderá estruturar a sua operação. Vejamos no caso deste martelo. Primeiramente, vamos limpar os estudos. Caso o trader esteja procurando alguma operação de swing trade, poderia realizar a entrada na confirmação da formação do martelo e a sua região de stop ideal seria abaixo da zona dos compradores, pois caso o preço rompesse esta região, significa que todos os compradores que tomaram posições dentro desta região já começariam a estar no prejuízo, então tecnicamente seria uma boa região para colocar o seu stop loss. Vamos ver mais alguns exemplos. Bom, agora estamos observando um gráfico da Petrobras de 5 minutos, um gráfico intraday. Vamos observar no canto direito, barra a barra, como o mercado vai se formando e quais são os sinais gráficos que estamos recebendo. Vamos lá. Primeiro, temos a abertura do mercado. Nos primeiros 5 minutos do dia, temos a formação de um doji, que é uma barra de indecisão. Ou seja, tivemos uma briga dos compradores com os vendedores, porém a abertura e o fechamento deste candle fecharam no mesmo nível. Isso significa que ambas as forças estão equilibradas e podemos interpretar como um candle de indecisão. Logo na sequência, temos uma barra de alto, sinalizando força compradora, porém, nas barras seguintes, temos três candles de baixa. Mas vamos notar o seguinte, tivemos força compradora nesta região, e então tivemos atuação durante 15 minutos dos vendedores, porém, a força vendedora não conseguiu pressionar de forma efetiva os preços para baixo. E seguimos, basicamente, em uma região consolidada. Temos a atuação vendedora na parte superior e a atuação compradora na parte inferior. Temos novamente um candle de alta. Vamos avançar alguns candles. E podemos notar que estamos dentro de uma congestão, de uma consolidação do mercado. Seguimos, e então temos a formação de uma barra expressiva de alta. Este pode ser um sinal claro de que uma tendência de alta está se formando. Pois temos forte atuação compradora, que de fato teve um bom deslocamento do preço comparado com as barras anteriores. Além disso, temos um rompimento da máxima do dia. Ou seja, em um único movimento de 5 minutos no gráfico da Petrobras, os compradores deslocaram o preço até que superasse o ponto máximo já negociado do dia. Para traders que gostam de operar rompimento, este é um forte sinal de entrada. Seguindo, temos novamente a atuação dos vendedores, tanto nas barras seguintes quanto na formação deste pavio. Porém, em nenhum momento, os vendedores conseguem deslocar o preço de volta para a zona de congestão. Seguimos, então, o movimento de alta é formado. E temos uma sequência de barras de altas mostrando força comprador. Neste exemplo, observamos candle a candle realizando a leitura gráfica buscando os sinais do comportamento dos participantes. Mas lembrando, neste caso, observamos um gráfico de 5 minutos. E como comentamos anteriormente, quanto maior for o time frame, ou seja, o tempo gráfico, mais expressivo será o sinal. Pois uma tendência de curto prazo no gráfico de 5 minutos não terá a mesma força de uma tendência no gráfico diário, por exemplo, onde podemos observar os grandes ciclos do mercado. Essa tendência de curto prazo que observamos poderia ser apenas um movimento corretivo dentro de uma tendência maior. Por isso é importante você realizar a sua análise sempre de acordo com os seus objetivos. Por exemplo, se você está operando day trade, talvez uma tendência no gráfico de 5 minutos tenha mais valor para o seu operacional. Agora, se você está operando swing trade, essa leitura de candle deveria ser realizada em um gráfico diário, talvez até em um gráfico semanal, dependendo da sua estratégia. Agora, outra dica, lembre-se que o mercado é irregular, então não espere encontrar o candle perfeito dentro do contexto perfeito também. Sempre haverá alguma irregularidade, mas tente interpretar como está o comportamento dos participantes a cada período, a cada movimento. Então quando você vê um corpo expressivo em um candle, significa que dentro daquele período, apenas um lado, ou os compradores ou os vendedores, estão atuando com maior frequência. Agora, quando temos a formação de um pavio em alguma das extremidades, significa que temos a atuação dos dois lados. Você verá essa atuação a cada momento. Porém, em regiões chave do preço, como possíveis zonas de suporte, resistência, correções de tendência, podem ser boas oportunidades para estruturar uma boa operação. Uma boa leitura de candles pode fornecer ao trader uma melhor visão de mercado. Porém, é importante lembrar que um candle isolado, fora do contexto correto, pode não ter o impacto esperado. Agora, comente aqui embaixo se você utiliza a leitura de candle no seu operacional e também não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Bons trades e até a próxima!